E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, troco pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale E o vídeo de hoje tá monstro, é aquela série duelo de clãs, galera, o Alan aqui do Tubarão a Lenda, que é co-líder aqui no meu clã Enfrentou o bolachão do clã Top 1 BR, galera, New Order, galera, muito top, vamos ver a colocação do nosso clã aqui, galera, olha isso, ó Olha lá, galera, tá muito top o clã também, tamo chegando aí, aos pouquinhos a galera tá subindo, entendeu, galera? Muito top, mas vamos ao que interessa, vamos ver essa batalha monstruosa que aconteceu, galera Chegamos aqui na arena, galera, Alan do Tubarão a Lenda versus bolachão do New Order Vamos ver qual vai ser o desenrolar, olha isso, ó Ih, rapaz, verdinho com o Mineiro, já tá brotando combinha ali, show O Alan jogou a Valkyrie ali, defendeu o verdinho, agora vamos ver aqui que vai porrar o Mineiro Mesmo assim já tirou bastante vida da torre ali, bastante não, né? Mas deu um dano considerável ali, já brotou o pote de elixir o Alan, show Até aí tudo bem O camarada lá em cima jogou a princesa do outro lado Vamos ver agora, a princesa vai focar na Valkyrie, show E jogou e serviu em cima da Valkyrie, olha isso, galera Ih, rapaz, eu vejo com o Gigante Real Olha isso, galera, vamos ver Ih, agora jogou os Bárbaros ali, ó Show de bola pra defender Jogou o quebra-muro, destruiu a princesa do inimigo lá em cima, vamos ver Galera, esse Clane Order é top 1 do Brasil, malandro Vamos lá, rapaz, vamos ver qual vai ser o desenrolar, quem vai ganhar essa parada aí Tubarão Alenda tá entre os 100 e primeiro ali Às vezes chega em 50, mas vamos que vamos E agora veio Pepequinha contra a Valkyrie Ele já jogou o Mineiro ali, ó, pra focar na torre, top Show, e agora vamos ver qual vai ser o desenrolar Jogou o Gigante Real, rapaz, ignorou ali Ih, agora por trás jogou a princesa, já focou ali, ó Bolinha de fogo, ih, malandro, jogou o Zap e já era, galera Focou na torre, ih, rapaz, deu ruim Ah, moleque, será que vai levar? Vamos ver Olha esse, levou, caralho, 1 a 0, Alan, top demais, galera Vamos que vamos Mas tem muito jogo ainda, tá de parabéns, Alan O Burlachão colocou uma carinha de choro ali, né Mas vamos que vamos, vamos ver qual vai ser o desenrolar ali, ó Vamos ver Princesinha, ih, jogou o Mineiro aqui, ó, pra destruir o pote de elixir Olha isso, galera É Jogou a Valkyrie lá pra levar aquela princesinha, vamos ver lá Já levou de ralo, agora jogou aquele servinho lá pra levar, né A Valkyrie, a Valkyrie tá indo embora, ó, tá levando tudo lá Ih, encheu tudo ali, ó Jogou o quebra-muro aqui atrás, olha isso Olha o combinho que o Alan vai tentar formar ali, ó Ih, vamos ver Ih, jogou o Gigante Real lá, será que vai jogar os Bárbaros? Jogou os Bárbaros em cima do Gigante Real, top demais Olha isso, moleque Jogou a princesa ali, ó Ih, conseguiu defender bem O quebra-muro tá indo lá com tudo, ó Quebra-muro não, galera, bombadeira É um bombardeiro aqui, hein No Clash Royale Ih, a Pepequinha já levou a princesa dele, olha lá Jogou o quebra-muro ali, jogou as bolinhas de fogo Show, galera, que defesa é essa? Jogou o Mineiro lá, ele conseguiu defender com os Bárbaros Olha isso, galera Show, jogou a princesa É, rapá Será que vai conseguir empatar esse jogo aí? 27 segundos Focou ali na torre principal Acho que vai empatar É mais um tiro Empatou, caralho, 1x1 Que batalha é essa, malandro? E agora jogou o Gigante Real lá Ih, moleque Vai dar ruim A Pepequinha focou nele ali, ó Já vai levar de ralo, levou Caraca, a batalha termina em 10 segundos E vamos ver agora Agora que são elas, galera Vamos lá Jogou o Servi em cima da princesa Show Jogou o Gigante Real ali Caraca, malandro Que que é isso, cumpade? Jogou os Bárbaros ali Jogou o... A Valkyrie Será que vai conseguir defender? A moleque defendeu Show de bola, Alan Tá de parabéns Olha isso, tá focando na torre Será que vai levar? Mais um tiro, vamos ver Galera, olha lá Top demais Acho que vai levar, hein, galera Moleque Show de bola Tá de parabéns, Alan Bulachão Também tá de parabéns Galera Muito foda Fodás O show Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau